Música O que? Você manda no caixa no meu amor Eu faltei-o, eu faltei-o Tá gravando? Tá, vai! Não! Música Música Pronto, diretamente do O Canal e o IG também, os assuntos da TV, agora aqui na internet. Eu estou recebendo hoje no Café com Loiro, Nicolas Torres. E aí, cara. Beleza, cara. Um beijo aqui hoje. Gente, para o Café da Tarde, já viu uma coisa dessa? Café, a gente coloca peixe? Cara, eu nunca tinha tomado o Café da Tarde com um japonês. Com um japonês, né? A gente já está aqui nesse bate-papo gostoso, que a gente já estava conversando, tomando aqui esse Café da Tarde diferente. Me conta, Nicolas, depois da terceira vez de reprise do Carrossel no SBT, né? Que já demonstra um grande sucesso, porque três vezes, cara? Sim, para repetir tantas vezes, sim, alguma coisa a ter. Era você lá fazendo sucesso, né? Porque isso, não imagina. Você que interpretou o Jaime lá e fez muito sucesso e teve agora, a terceira, acabou na última sexta-feira, a terceira vez que reprisou. Me conta, como foi de novo o assédio, as pessoas ali comentando, falando do personagem Jaime? Cara, vou te falar que é engraçado, né? Quando estreou a novela em 2012, eu conto para todo mundo que foi muito surpreendente, até para mim mesmo. Porque eu não tinha feito vários trabalhos, eu comecei com cinco anos no meio artístico, né? Na música, eu fui me descobrindo o ator, conforme o passar do tempo. Mas aí, quando eu entrei na novela, estreou em maio de 2012. Eu tinha trocado de escola justamente no ano, em 2012. Então, eu entrei em fevereiro nas aulas, tipo, ninguém me conhecia. Eu era um aluno normal, digamos assim, né? Então, em fevereiro, assim, comecei a fazer amizade normal com a galera. E quando estreou a novela em maio, a escola parou, ganho. Fiquei, tipo, uma semana sem tomar lanche, assim. Então, tipo, atrapalhou no processo de estudo, porque você viu o que você falou? Um dia você era um aluno comum. De repente, o aluno comum virou um artista. Sim, é. Conhecido pela galera. Ah, aquele menino da novela que acabou de estrear e tal. As pessoas falavam assim, o Nicolas, o Nicolas ficou famoso. Ou falavam, olha o Jaime passando, gente, o Jaime. Era mais o Jaime mesmo, até hoje, olha o Jaime. Qual que era o seu público maior? As crianças, os adolescentes? O que você sentiu mais, assim, de... Na época, era mais o público infantil, assim, infantil e enquanto juvenil. Depois de todo esse processo, que você se entregou ao personagem Jaime, você passou por grandes transformações, né? Começou a fazer um personagem ali fofinho, daqui a pouco ficou mochinho, daqui a pouco ficou bombadinho. Mais ou menos. Nós estamos na luta, querendo, para ficar marombo. Mas conta uma coisa, você quando entrou para fazer a novela, pediram para você assim, ó, Nicolas, você vai ter que engordar. Não, não pediram. Na realidade, eu já era um pouco mexinho, eu já era um pouquinho bonitinho. Quando eu peguei o personagem de Jaime, eles falaram que era realmente um gordinho, sofreu um pouco de bullying, que gostava de comer. Então, assim, pediram para que eu não emagrecesse, porque senão eu ia fugir um pouco do personagem. Não podia emagrecer. Não, não. Mas aí também não pediram para engordar. A mamãe ali, porque a mamãe está sempre te acompanhando. Qual que é o nome da mãe? Márcia. É a Márcia. É a Márcia, né? E a Márcia sempre acompanhando você. Eu imagino que ela ficou preocupada também com esse processo, né? Vai que meu filho está fazendo um personagem porque é fofinho, e ele tem que manter-se fofinho. Isso gera uma certa preocupação e também o bullying. Você sofreu muito bullying? Nunca sofri muito bullying, cara. Desde quando eu era pequeno, meus amigos sempre brincavam comigo, mas eu zoava eles também. Então, eu sempre fui muito zen, nunca levei muito a sério. Olha só, na gravação, a gente põe o celular aqui, o celular tocando. Gente, não dá para atender, cara. A gente está gravando. Mas é assim, o bate-papo gostoso é desse jeito, né, Nicolas? Não, tem meme. Meme. Não, não façam meme comigo, pelo amor de Deus. Você sabe, o... É uma brincadeira saudável, né? Ô, Nicolas, eu mesmo eliminei 40 quilos. Eu vou te mostrar, posso te mostrar uma foto? Davi, mostra aí a foto de quando eu era bem fofinho. Olha isso, parece eu. Caraca, bisnão. Mas não, mas isso faz quanto tempo? Esse aqui faz um ano e meio atrás. Você passou por esse processo, aí veio o Jaime, e depois você inovou. Disse assim, agora chega. Agora eu quero ser top da galáxia e vou virar cantor. Me conta isso aí, o que é isso? Não, então, na verdade... Ou você já cantava antes? Já cantava antes, comecei na música, na real. Comecei com 5 anos e meia. Meus pais são músicos, ainda são observadores urbanos. Você toca também? Toco alguns instrumentos também, toco. Toco violão, guitarra, piano, gaita, baixo, um pouquinho de carrom, bateria. Meu Deus, cara, o cara é... Ó, a gente aqui já fazendo o café da nossa tarde gostoso, falando de música. O que está chegando, que gostoso? Meu Deus, mais coisa. Olha, que gostoso. A Ju, pode mostrar a Ju, a Ju que está montando tudo aqui, faz para a nossa produção. Gostei da Ju. A Ju é gente boa pra caramba. Peraí, vamos fazer aqui um negocinho, Jaime. Você quer que... Você se importa que chama você de Jaime? Não, eu não vou... Não, porque o pessoal na rua não chama de Jaime. Não, todo mundo. Você que estava me contando aqui nos bastidores que você gosta muito de comida japonesa. Adoro, adoro. Eu quero te pedir um favor, uma gentileza. Bora, vamos. Você me ensina a comer com palitinho? Ensino, cara? Cara, eu não sei comer com palitinho. Você já sabe comer com palitinho? Ah, eu segura, tipo, segura o de baixo aqui, né, com a prensa aqui no dedão com o dedo no meio. E aí você sobe essa pinça aqui e você pega isso aqui, né? Assim? Isso. Tá bom, né? Vamos dar uma pausa para a gente continuar comendo a cabrinha e a gente volta aqui também. Que nada, para ele comer ele vai ter que me contar muito mais. Volta aqui comigo. O que é isso? Tá maluco? Não. Que sacanagem. Posso pedir para ele dar uma palhinha? Você vai dar uma palhinha para mim, vai? Claro, mas... Lady Gaga? Ah, não, eu quero. Eu não sei mais ou menos a letra aqui, mas... Toca nele. Que sacanagem. Eita, pega! Cadê as palmas do Nicolas Torres? Ator, cantor, intérprete, toca, dança também? Danço, sim. Danço, se tiver que dançar, não é a mesma coisa que eu falo que sou dançarino nem nada. Como que está conciliando a vida pessoal com a vida profissional, os estudos? Cara, vou te falar que está até tranquilo, assim, de uma certa forma. Claro que tem a correria toda de gravação, de chão e tudo mais, mas eu estou estudando à noite, né? Então, tipo, geralmente eu tenho entrevistas à tarde, tem alguns eventos de reuniões à tarde e tal. Aí sai correndo para a faculdade, começa às 7 horas da noite lá e todo dia a gente está por lá evoluindo, aprimorando o conhecimento. E o coração? O coração está bem, está bem. Está bem? Está passando no cardiologista? Está, tudo certinho. Está batendo direitinho? Não, o colesterol está ótimo. Está namorando? Não estou namorando, né? Não está dando nem uns beijinhos? Um tchaca-tchaca ali, não pode falar muito que a vó está ali, gente. Aí eu estava agora lá no SBT fazendo a coletiva do programa da Maísa. Sim, sim. Estreia sábado. Que estreia sábado. Aí eu fui falar com a Maísa. Davi, põe só um tristinho da Maísa falando comigo para você sentir, gente. Você pretende ser a próxima Rainha dos Baixinhos? Ah, eu acho que eu não sou Rainha dos Baixinhos. Rainha dos Baixinhos só tem uma, é a Xuxa. Falando lá com a Maísa, eu falei assim, Maísa, eu estou indo agora fazer um café diferente com o Nicolas Torres. Faz o favor para mim? Ela me falou. Manda um presente para ele? Manda. Ah, foi ela? Cadê a produção? Presente. Traz aqui o presente que a Maísa mandou para mim e para você o óculos do programa, porque ela disse que para a estreia do programa dela todo mundo tem que estar de óculos. Tem que estar de óculos. Eu tenho certeza que para o programa da Maísa ser mais sucesso, precisa ter o Nicolas Torres lá. Ó, já pensou? Maísa, muito sucesso nessa sua trajetória. Como seria um programa do Nicolas Torres? Vai, ó, café com o Nicolas Torres. Eu sou agora o entrevistado. Pronto, estou aqui no seu programa. Jesus, eu nunca entrevistei. Vamos fazer, vai. Eu não sei nem por onde começar, assim, eu nunca fiz uma... Geralmente eu estou do outro lado da entrevista. Polêmica. Conta para mim. Não tem problema nenhum com um público gay que te segue, que te acompanha. São os meus melhores amigos. É o Jean Paulo que fez o Cirilo. Negro, é meu melhor amigo, amo de paixão. Não, assim, tenho muitos amigos gays e, tipo, não tenho problema nenhum com isso. Quantas bocas você beijou no carnaval? Ah, isso aí a gente dá uma... Tia Braga, na próxima entrevista que eu recebo. Muitos jovens que te acompanharam, que sofreram ou que sofrem bullying. Fala para os seus seguidores, né, que passam por isso. O que você deixaria de exemplo? Cara, acho que o mais importante é ter amor próprio, assim, você gostar de si mesmo, gostar do seu corpo. 2019, chegou. Chegou. Nicolas Torres para 2019. E aí? Passou o carnaval, começou o ano, que legal. Abriu, abre o ano, né? E o que vem de novo aí? Você pode falar para a gente um pouquinho do que você está fazendo? Eu estou com uns projetos em andamento, estou dando uma mudada no meu show agora. Estou mais noiro também, voltei a ficar noiro. SBT, ó, está aqui o produto. Leva de volta porque é um grande sucesso. Sucesso na internet, sucesso na TV. A padaria Santa Etienne, hoje fez questão de preparar um presente para você. Ah, que lindo. Mas eu não sei se eu te dou. Ele joga na minha cara, te dá um presente, mas não se foca. Não vou, eu só vou te dar esse presente se você topar um desafio aqui comigo. Vamos fazer um bate e volta, simples assim. Bate e volta, bora. Pode ser? Bora. Bem rapidinho, vamos lá. Nicolas Torres, família. Vida. Carreira. Tudo. Sexo. Amor. Vita ali, beijo. Cor. Cor verde. Comida. Japonesa. Projeto de vida. Ser feliz. E como prometi, no bate e volta, produção por favor, a Ju, te presentear um docinho. Dá uma olhada na câmera. Quero agradecer o seu carinho, dá aqui um beijo. Então, recado também que agora para 2019, eu gravei agora em agosto o novo longa, estreia agora no segundo semestre. Já é um sucesso, tenho certeza. Se Deus quiser, galera. Meu Insta é Nicolas Underline Torres, com CH, de nicholas. Convite, convite aqui para o Loiro. Tanto para vocês, quanto para você, Renatão. É dia 23 de março agora, vou fazer um show aqui em São Paulo no Tony Romas. A partir das 8 horas, mais ou menos, vou fazer um evento que se chama Tony Romas Hamburger's Night, e a noite no hambúrguer. Quero agradecer o carinho da sua audiência e convidar você a conhecer as nossas redes sociais lá no Instagram, Programa do Loiro, também no site, O Canal, e ficar interagindo com os assuntos da TV aqui na internet. Nicolas, aquele abraço. Obrigado pelo convite. Vamos finalizar fazendo a Pablo mesmo? Vamos. Como que é o grito? Eu quero ressuscitar! Um grande beijo e até semana que vem. Um grande beijo e até semana que vem.